sejam muito bem vindo meus amigos ao nosso canal piscina limpa o seu canal recheado de informações importantes para você que é piscineiro ou dono de piscina esse vídeo gente eu tô fazendo porque o que acontece a bomba dessa piscina deu um problema gente já falei para o cliente e parece que até passou já para o eletricista vim aqui na roça olhar né porque o que acontece não tem energia na casa de marca gente a casa de marca está totalmente sem energia então não tem jeito de fazer o serviço de aspiração então eu nunca tinha feito na verdade já feito uma vez gente pela queda uma vez deu certo tentei outras vezes também não tinha dado certo não agora hoje eu consegui fazer na queda gente o que que é na queda ó eu tô aspirando a piscina nota que vocês virem aqui ó vai sair na água ali no cano ó não tô usando a bomba gente eu tô usando só a gravidade a gravidade porque aqui é decaído né tem uma grande depressão então é bom demais para isso para fazer isso aqui gente tá funcionando eu vou tirar a piscina toda na queda tá vendo piscina grande ó vou aspirar na queda mesmo beleza gente então é isso aí gente entre nosso canal deu seu like faça seu comentário você é muito importante para o nosso canal beleza você piscineiro que a razão do nosso canal continuar até hoje gente é você que é piscineiro gente esse canal vem com dicas tantas coisas importantes né então a gente vai aprendendo uns com os outros viram um intercâmbio né de conhecimento então é isso aí gente um abraço pra vocês